Se chamarás outra de você Se chamarás outra vez eu te aseguro Meu cansado coração Quero ser teu amor Abriria sem dudar a ti a porta Não te haria eu esperar Não tenho forças Volve a chamar que listo estou Volve a tocar a meu coração Ese jardim de intimidade Se marchita se não estás Volve a chamar que atento estou Quero escutar tu dulce voz Ser um secreto entre os dois De intimidade entre tu e os Um dia basta por ir e não sabes que dia Allí é uma pessoa Essa é valente Uma pessoa valente que decide deixar uma vida Se chamarás outra vez a minha companhia Não tendrías que aguardar Uma resposta Não tendríamos que aguardar Não tendríamos que aguardar Não tendríamos que aguardar Que listo estou Volve a tocar a meu coração Ese jardim de intimidade Que se marchita se não estás Volve a chamar que atento estou Quero escutar tu dulce voz Ser um secreto entre os dois De intimidade